E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o tio E no vídeo de hoje galera, como vocês podem estar vendo, eu estou jogando Rust Pois é galera, depois de muito tempo sem jogar, eu voltei a jogar Infelizmente eu estou num servidor diferente, né? E também não estou mais jogando com o Nexus e com o Snow Mas bom galera, eu voltei De boa até, eu estava falando esses dias aí com o Hugo E estava pedindo para ele umas dicas de um servidor bom, né? Que tivesse bastante, no caso o PVP, desce para... Ai carai, ai carai meu mouse Desce para sarrar o sabugo dos outros, né véi? E ele me indicou esse servidor, eu vou estar deixando o servidor aí na descrição Bom, o servidor tem bastante PVP Tudo que tu faz nele, tu ganha pontos e com esses pontos tu pode trocar Se eu não me engano é por armas ou por algumas coisas assim Esse primeiro vídeo aqui não vai ter muita aventura, é claro Porque eu vou estar buscando alguns... Tentando roubar alguma casa, por aí, tudo mais Não vou ficar fazendo vocês olharem... Eu não vou fazer vocês olharem eu fazer isso aqui, né? Pegando pedra, que é meio bosta Uma coisa também que chegou novo no rush foi isso aqui, né véi? A pedra quebra agora Malouco, mano, malouco E que o Hugo estava me falando sobre o servidor É que tudo que tu faz, tu ganha pontos No caso, no caso tudo que tu faz não Tudo que tu mata, tu ganha pontos E eu tinha visto uma casa aqui Ó, o servidor está meio bugado... Ah não, não é bugadão, é água ali Ele tinha visto uma casa... Ó, mano, tem uma ilha aqui, véi Ó que louco, véi Ó que louco Ó que louco, mano A casa só não ficou muito bem escondida, né, véi? Mas ficou boa, mano Vamos ver se tem alguma coisa... Ó, da rocha aqui É, não tem nada, 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 nada Vamos ver pra cá Vai saber Vai saber E bom, eu vou dar uma vasculhada naquela casinha ali Esse vídeo foi só também Pra avisar que eu voltei Agora pra ficar Eu voltei de vez, ó, o Rust, né Vou começar a jogar mais Pra galera que me perguntar sobre Warface Bom, bora lá, Warface Warface, sim Eu vou fazer vídeos de todas as atualizações do Warface Eu tô até devendo A review da Benelli M40 Super 90 M... Não sei o que lá Mas um dia eu vou fazer Aqui eu acho que também tem o... O Instacraft, né Que é o... Que quando tu faz os bagulhos bem rapidão E cara, eu vou fazer vocês olharem o Craftar, mano Eu tinha falado que não Mas eu vou fazer vocês olharem o Craftar E eu tô vendo aqui Se não tem nenhuma treta rolando por aqui Vamos pegar essa pedra Vamos pegar, vamos pegar Ali no canto ali Fica pelo jeito aparecendo Quando o cara entra Quando o cara sai do... Do servidor Tô pegando aqui essa pedra de ouro Sempre ligado, né, mano Não morrer por um lobinho Aí já pegou E mano, aqui Pelo que me disseram Tem o Instacraft Eu não sei se é verdade Eu quero pegar umas madeiras Mas eu não quero pegar a madeira Das árvores E já tá ficando escuro Nesta boesta Tem mais pedra É pedra que pelo jeito tem bastante, né, mano Meio bosta Meio bosta E me desculpem se minha voz estiver diferente É que eu ainda tô... É que agora que eu... No caso eu formatei o PC Pra instalar os 64 bits, né E o que aconteceu Foi que o meu PC Que o... Xandleplay não tá funcionando Não sei se ele não tá funcionando Nos 64 bits Mas eu creio que ele não tá funcionando Comigo Né, não... No caso ele funciona com todo mundo Menos comigo Cara, aqui tem um lugar bem... Bem bueno Pra fazer uma casa Eu até acho que aqui Era a minha casa No outro servidor lá Com... Logo no começo No outro servidor Eu tinha uma casa Eu acho que ela era aqui Eu quero ver se eu acho um bicho, mano Nem que eu morra, mano Mas eu quero achar alguém Ahn... 27... É, eu ainda quero entender um pouco do servidor, né Eu sei que ele fica dando... Da arena ali Pelo jeito tem uma arena Um bagulho bem bonito Que os caras vai lá e se mata O legal desse jogo, mano É que dá pra fazer muita coisa, mano Pera, 27... Eita, porra Mano Vamos, cara Eu quero subir a montanha aqui Vou subir... Ó, tem uma casa... Ah... Tem uma casa aqui, leque Ou não É, já nem sei mais onde eu tô É, mano Aqui era o lugar onde eu tinha minha outra casa Ou não Mais provável que não Mas eu acho que era por aqui, mano Ah, era ali na frente, velho Reencontrando velhos amigos Era aqui, ó Me lembro até hoje, mano Aqui não dá pra subir, ó Sabia? Eu sabia Desde o começo Mas aqui dá, ó Aqui Não é pra quê Ah, algum lugar é que dá pra subir, mano Só sei disso Ah, cadê? Aqui, mano Encontrando velhos amigos, cara É, só que não tem nada aqui Nossa, aqui mudou, mano Olha, tem um corpo aqui Vou matar Quando o cara tá inconsciente, assim Dá pra matar, mano Eu voltei E já vou fazer uma vítima Vai ser na pedrada mesmo Uh! Peguei uma pedra Droga Ah, não, peraí Esqueci de pegar o bagulho Ó, mano A mochila dele tá grande, mano Parece que tem Parece que ia ter várias coisas Olha, ó There are not players Eu matei um cara Daí pelo jeito eu ganhei ponto Mano, minha casa era aqui, ó, velho Exatamente aqui, ó Minha ex-casa Aí, tem uns brasileiros aí nesse servidor Então, galera Eu vou dar uma corrida ali, mano Né? Porque Ai, ai, ai Dei uma bugada Eu vou dar uma corrida ali Porque ali sempre aquelas áreas de radiação Onde tem bastante coisa Só botei ali E já vou finalizar o vídeo É só pra avisar que eu voltei mesmo E, ó, como vocês podem ver Tem uns ursos Vermelhos A estela está ficando escura Tem os lobos E droga Eu chamei a matilha toda Eu vou morrer Nossa, o lobo, mano Lobo estrategista, mano Usa a vantagem É, agora Agora é Correr pela sobrevivência Pela sobrevivência mesmo Vou correr pra cá Vamos fechar essa porta Eu sei que eu tô na área de radiação Só que tem que ter alguma coisa aqui Tem bala Ai, meu Deus Não tem mais nada Não tem uma arma Sempre tem coisa aqui Eu tô fragmentos Meu mouse parou Meu mouse voltou Corre Ah, muito atingido Tô com um de vida Que loucura Corre 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 Ó, já tá ficando longe A latida do lobo Isso quer dizer Ah, veio outro lobo Não 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 Me bate Por favor Ah, devia ser só um viadinho Ah, não É um lobo, cara Vamos chupar cabra O bagulho tá frenético Atrás de mim, mano Corrida nas escueiras Corre, corre, nego Corre, leque Corre, leque Não Me largue, lobo Mano, eu acho que eu vou ficar correndo eternamente desse lobo aqui, mano E legal que agora tá de noite Em tudo que eu tenho uma tocha E aqui é o PVP full, tá ligado? E ligar uma tocha aqui nesse PVP não é muito bueno Ó, eu sei Eu vou me ligar pelas estrelas ali Ali eu vou usar estrela Eu não sei que estrela a gente tem Corre Mano, ele ainda tá correndo atrás de mim frenético Ah, e ali tem um lobo Corre, velho Caralho Aí eu tenho outro lobo Ah, não Eu morri Não Não pode ser Mas então, galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou dar respawn na noite aqui, né Como vocês podem ver Eu não valer de nada Uh, dei numa casa Era uma casa Muito engraçado Tá, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like favorito Se inscreve no canal Nos próximos vídeos já vão ter de PVPs Espero eu, né Eita porra, vilobo Mas então é isso aí, galera Valeu Falou Fui 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 Fui